Pois é gente, eu gosto de andar sozinho, não gosto de andar com o irmão, com o irmão, no carro não, eu gosto de andar sozinho, no meu carro de andar sozinho, gosto de ir para a igreja sozinho, eu gosto de andar sozinho, não gosto de andar junto não. Ah, eu gosto de ter uma privacidade no carro, eu gosto de ir de pé também, eu gosto de andar sozinho, eu gosto de andar sozinho, por que sozinho? Tem mais privacidade, se eu quiser levar uma mulher do meu lado, eu vou andar com, primeiro, meu irmão é homem, com meus irmãos, eu não gosto de andar com meus irmãos não, eu gosto de andar sozinho, eu gosto de ir para alguns lugares, é sozinho. Andar sozinho, sozinho, ir para casa sozinho, eu estudei na escola sempre separado dos meus irmãos, eu gosto de andar sozinho, gente, eu gosto de andar, a cidade aqui em primeiro lugar é pequena, não é grande, eu gosto de andar sozinho, minha vida é privacidade, é andar sozinho. Vender os queijos, eu gosto de andar sozinho, eu gosto de andar sozinho, porque eu não gosto, eu não quero, eu andar com mulher eu gosto, mas andar com irmão eu não gosto. Eu gosto, eu gosto de ter mais privacidade, de andar sozinho, tem mais privacidade no meu carro, mas eu todo dia, eu gosto, é de andar sozinho, no domingo mesmo é que eu gosto de andar sozinho mesmo. Eu não vou levar o irmão lá para a distribuidora, vou ter que levar o miutão lá para a distribuidora, eu não vou, não vou e não vou nunca, porque eu gosto de ir para lá sozinho, não estou nem aí que lá tem movimento, é só quando começa a brigar eu vou para outro lugar, é assim que eu faço. Eu não gosto, eu gosto de andar junto, 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 não gosto de andar junto com os irmãos, eu só gosto de andar sozinho, sozinho. É sozinho, é sozinho, para todo lugar é sozinho, eu gosto de andar é sozinho, isso que eu já estou te falando, eu gosto de andar é sozinho, eu nunca gostei de andar junto, desde que na minha escola toda a vida era separada da escola dos meus irmãos. Mesmo assim, eles me buscando, vocês acham que eu gostava? Não gostava, eles me buscavam eu de bicicleta lá, foi catalão, lá o Berlândia também ficava me buscando, mas eu não gostava não, eu gosto é de andar é sozinho, eu gosto é de andar é sozinho, sozinho. Toda a vida andei sozinho, eu quero sempre andar sozinho, fui para a escola era sozinho, e eu gosto de andar é sozinho, de dia, de noite, de madrugada, meia noite, eu não quero companhia com o irmão, só isso. Ah, eu vou botar seu irmão para andar junto, eu quero, eu não aceito, eu não aceito, eu não quero e não aceito, eu não, se está perigoso o problema é meu, a cidade é muito pequena, a cidade não tem nem 100 mil habitantes, não tem nem 700 mil habitantes. O Berlândia tem 700 mil habitantes agora, eu não gosto de andar junto não, eu gosto de andar é sozinho, sozinho. Toda a vida andei sozinho, e eu quero andar sempre sozinho, e andar sempre, seja de pé, seja de moto, seja de carro, eu gosto de andar sozinho. É para viajar, eu gosto de viajar sozinho, por exemplo, de ônibus, porque eu gosto de andar sozinho, eu não gosto de andar, é por isso que eu não gosto de viajar, gente. É por isso que eu não gosto de viajar, porque tem que andar junto, com o irmão do meu lado, eu não gosto, eu não gosto de andar com o irmão do meu lado. Simplesmente, principalmente eu gostava de me implicar com o jeito que eu gosto de ser, de gostar de me implicar, eu já fui exatamente, exatamente que eu também não gostava de andar, viajar junto com o irmão do meu lado, ficar implicando, fazer barba na cera, por isso eu não gosto de andar junto. Eu gosto de andar sozinho, eu gosto do jeito do meu corpo, que eu gosto de ser, que eu sinto, jeito das roupas que eu gosto de vestir, jeito das roupas íntimas, mas eu gosto de andar sozinho. Minha vida é andar sozinho, gosto de andar sozinho, andar sozinho, meus pais não tem que colocar irmão pra andar comigo não, eu gosto de andar sozinho, não quer companhia com o irmão não. Posso ser uma mulher do meu lado, uma puta do meu lado, que for, mas eu não quero irmão pra andar comigo todo lugar do meu lado, até que aquele rodízio eu até levo, mas os outros lugares eu gosto de andar sozinho, pra vender queijo é andar sozinho, eu só gosto de andar sozinho em todo lugar, eu só gosto de andar sozinho, pode ser de pé, mas eu só gosto de andar sozinho. Não interessa, eu só gosto de andar sozinho, seja de moto, seja de carro, mas eu gosto de andar sozinho, eu só gosto de andar aqui na cidade, aqui em Orilândia toda sozinho, Orilândia e Tucumã, é sozinho, Orilândia e Tucumã só tem 20 mil habitantes, então, eu só gosto de andar sozinho, sempre sozinho, sempre sozinho.